Raul, durante a visita aqui na Associação dos Artezãos em Carmo do Rio Claro, você trouxe a proposta de um projeto de lei que vai tornar o doce que é ameritano, bordado, cristalizado, como um patrimônio. Exatamente. Nós já estamos com projetos tramitando na Assembleia de Minas, o projeto que torna Carmo do Rio Claro a capital do doce cristalizado, do doce bordado, e também é um projeto que reconhece como patrimônio imaterial a forma que é feito esses doces aqui em Carmo do Rio Claro. Então, isso tudo para poder preservar essa tradição, essa cultura do doce de Carmo do Rio Claro, que é famoso no país todo e que a gente, vindo visitar aqui a associação, vê o tamanho do carinho e da dedicação de todas as artesãs e os artesãos no cuidado, tanto com o doce quanto com as outras formas de artesanato também, que são características aqui dessa cidade. E você já conhecia bem os doces camelitanos, né? Eu conheço, sempre sou presenteado e fico muito feliz quando recebo um doce daqui de Carmo do Rio Claro, né? Então, assim, doce do Carmo quando chega para nós é motivo de alegria e depois para comer acaba rapidinho porque todo mundo quer. Luciano, nesse trabalho de gerir a Associação dos Artesãs em Carmo do Rio Claro, tem muitos desafios, mas também tem muitas alegrias. Uma delas é essa, esse presente que o deputado traz para o município, em especial os doces. Sim, isso é um avanço, né? No doce, no artesanato, porque o doce bordado é um grande artesanato e é da nossa cidade. E aí ele, trazendo o índice esse ano, que a gente vai fazer uma feira em outubro de doce, que é militando, vai agregar, né? Uma surpresa que ele trouxe para a gente, que a gente estava preparando a feira, que vai agregar com a feira. E vocês não vão fazer só essa feira, né? Existem outras feiras, além de Carmo do Rio Claro, onde vocês levam os doces, licores, artesanato, para outras pessoas de outros estados também consumirem. A gente faz feira o ano todo, em Brasília, a gente tem a nossa tradicional feira aqui em julho, né? Que é a feira aqui do Carmo, Belo Horizonte, a gente leva um pouquinho de todo mundo aqui da associação, que é para divulgar a cidade e o artesão do Carmo do Rio Claro. E aqui na associação, não são só os doces que fazem sucesso. Quem vier aqui conhecer, poder adquirir os produtos, vai encontrar o que mais? Ah, tem um pouquinho de tudo, né? Você viu aqui, tem bordado, tem macramê, tem imagens, sacras, tem a tecelagem também, outra fonte de renda muito forte aqui no Carmo, é artesanal. Tem as cerâmicas e tem arte também, tem artes plásticas, como a Cris, que faz um trabalho excelente aqui. E bastante outras coisas que o pessoal tem que vir aqui para conferir. Rita, como você recebe essa informação de que os doces que você, por exemplo, é responsável por fazer e levar para as mesas dos cameritanos, pode tornar algo ainda mais importante no Estado, em Minas Gerais e no Brasil? Ah, é muita gratidão, né? É um sonho para mim, que eu adoro os doces, as doceiras também, eu acho que vai ser muito bom. Não só para nós da associação, como para a Carmo, né? Vai ser uma tradição, assim, que vai ser reconhecida no Brasil inteiro. E esses doces que você fabrica, os de compota, em pote, os cristalizados, enfim, ele tem um trabalho manual muito rico, né? Então, de certa forma, a doceira também é uma artesã. Sim, é tudo manual, né? Sem química, sem agrotóxico, é para você ver. Tudo colhido na roça. Eu acho que, nossa, o nosso doce aqui é tudo de especial, né? Portanto, a gente tem várias encomendas. Tem pessoas que encomendam o doce porque lembra os avós, lembra os pais, as mães. Tem gente que tem 80 anos e fala, eu senti o sabor da minha infância. Então, isso para nós é muito especial. Vale ressaltar que as novas doceiras que tem em Carmo, na região, muitas delas aprenderam com você, com outras também doceiras aqui em Carmo do Rio Claro. É uma tradição. É uma tradição. Lembrando também da minha tia Tereza, né? Que deixou esse alegado para nós, né? Muitas coisas eu aprendi olhando, né? Quando a gente sabe, a gente olha e faz. E agradecer também o Raul Belém, né? Para ver essa importância que vai dar para o nosso doce. E aí E aí E aí Obrigado.